As atletas e a comissão técnica fizeram um workshop para convidados em um hotel no bairro do Bessa. As jogadoras Marta e Tamires, além da técnica Pia, participaram. Esse evento teve como objetivo detalhar aos jornalistas, dirigentes e atletas do nosso estado o trabalho que é feito pela CBF com a seleção. E ainda falando de futebol, hoje tem libertadores no SBT a partir das 9h15, a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Para você, boa noite e até amanhã.